Opa, coração, recado sério Sua sentença é viver na mesma cela que eu Já que nós dois estamos sendo acusados de adultério Eu prefiro esse cara, sei lá, essa mulher E a gente vai viver a vida como quer que tiver Sem a satisfação da nossa relação Condenados a viver A gente vai ter um prazer Será que ela vai ser o meu quadrão? Quero ser votado, quero ver de me fechar com você Somos preguiçados e é fim desse pecado Quero ser votado, quero ver de me fechar com você A gente vai viver a vida como quer que tiver Nós vamos preguiçados e é fim desse pecado É onde você tem o meu coração É onde você tem o meu coração Alô, eu tô ligando só pra te dizer Que eu tô dando a queixa de você Ou na delegacia e eu tô ligando só pra te dizer Que eu tô dando a queixa de você Eu prefiro esse cara, sei lá, essa mulher E a gente vai viver a vida como quer que tiver Sem a satisfação da nossa relação Condenados a viver Condenados a viver Que eu tô dando a queixa de você Que eu tô dando a queixa de você Que eu tô dando a queixa de você Obrigado.